Música Bom, e durante o show rural em Cascavel, o secretário da Agricultura, Norberto Tigara, falou com exclusividade ao RIC Rural sobre os planos do novo governo para o agronegócio do Paraná. Entre os assuntos está a suspensão da vacina contra a febre afitosa no rebanho do Estado. Acompanhe. Eu não creio que exista alguém contra a gente obter o melhor status sanitário possível. E que nesse quesito particular é o mundo reconhecer pela grande assembleia da OIE, em maio de cada ano, aquele pedaço de chão é uma área livre, sem vacina, portanto tem qualidade, podem comprar as coisas de lá. Então, esse eu acho que é a aspiração de todos, 100%, não acredito que seja alguém contra. A questão está na temporalidade, do tempo, quando isso. O Estado do Paraná vem firmando compromissos. Desde 2011, Sérgio está investindo, criou uma nova agência, contratou novos profissionais, com dinheiro público e privado equipou o laboratório, instalou as barreiras de controle de movimentação de rebanho, entrada e saída do Paraná, especialmente a divisa com Mato Grosso e Estado de São Paulo. Melhoramos a vigilância ativa e passiva, dois elementos fundamentais que ninguém dá bola, mas a gente sabe o que é isso, porque assim, é buscar algum achado ao longo do tempo, nas plantas industriais, nunca dá um problema qualquer, porque isso é transparência, isso é registro, isso é controle. E, além disso, nós georreferenciamos, nós georreferenciamos praticamente todos os locais onde você produz porco, frango, leite, boi. Então, nós temos hoje capacidade de agir com inteligência. Colocamos, assim, como atribuição também da Polícia Rodoviária Estadual, verificar a documentação do transporte de animais, as guias de trânsito, não é uma obrigação, mas ela tem o poder de fazer isso também. Então, criamos o fundo lá em 98, que está com quase mais de 80 milhões de reais para a indenização. Então, nós temos as condições objetivas. O Paraná pediu, o Paraná pediu para sair do último bloco, junto com o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, etc., para vir para o primeiro bloco, para sair na comissão de frente desse jogo, para, quem sabe, beber água limpa em mercados importantes do mundo da proteína animal. Nós nos tornamos o maior produtor de proteínas do Brasil. Não, nós não somos grandes em boi, nós somos medianos. Até nós temos que importar carne para abastecir o Paraná. Mas nós somos os principais produtores de frango, de suínos, de peixe, de cultivo, etc. Somos fortes em leite, o segundo do Brasil. Então, nós temos uma força. Nós temos uma resistência, temos. É natural e a gente compreende isso, Sérgio. Nós temos produtores que têm uma relação com o Mato Grosso do Sul, com Rondônia, com o Mato Grosso do Pará, inclusive, que entra e sai, que trazem animais bezerro, garrote, boi magro, para terminar a engorda aqui no Paraná. A gente entende isso. E ao suspender a vacinação, terá que fechar a fronteira e esse tipo de movimentação será proibido. Bom, é uma coisa de pesar isso, de argumentar, ver custos e ganhos em relação a isso. Eu diria assim, a maior parte do mundo da proteína paranaense quer que seja a última vacinação, agora em maio de 2019. E essa decisão tem que ser tomada logo. Brasília já fez duas auditorias, duas. Aprovou com louvor a capacidade técnica e essa articulação do Estado do Paraná. Setor privado, setor público, investido junto, governo com mais equipe técnica, com mais qualidade. Então, tem esse compromisso. Óbvio que nós vamos conversar agora, no fim de fevereiro, começo de março, porque nós temos que planejar o suprimento ou não de vacina para a fitosa em novembro. Não posso chegar em outubro desse ano e querer pedir vacina para o Ministério da Agricultura. Então, nós estamos trabalhando nisso, tentando formar uma consciência de avançar. Esperar o último lote, significa dizer, junto com Mato Grosso do Sul, junto com Mato Grosso, junto com Rondônia, junto com São Paulo, obter a mesma certificação para competir com o quê? Com a minha média ou pequena produção de carne bovina, que é importante. Mas, assim, vamos com as proteínas todas, tentar avançar. Vai dar estresse, vai, especialmente com os criadores mais na região limítrofe. Noroeste, Norte do Paraná, que tem um outro entendimento, mas a gente tem mantido um bom diálogo e a disposição do governador e minha é sentarmos para resolver isso, encaminhar a melhor solução para o conjunto da sociedade paranaense.